Padre Lutero, sou uma mãe desesperada que precisa de alguém que cuide do meu filho. Não tenha condições de cuidar de uma criança. Ainda mais... Por que você parou, Manu? Continua. Ainda mais de um menino seco. Peço para que encontre um lar e uma família que tome conta dele melhor do que eu. Para sempre, grata.